Tairek aqui, visão aberta, que vem a vinheta! Estamos falando sobre você colhe o que você planta. A pessoa, principalmente as que frequentam religiões, elas aprenderam que devem trabalhar no amor. Porque você colhe o que você planta. Mas o que você vê acontecendo por aí é justamente o contrário. Brigando com os outros, esperando que vai receber amor. Você só vai receber amor de alguém quando você plantar o amor. Por isso que, inclusive, eu expliquei, em um vídeo anterior, os tipos de amor e ódio e a relação com a consciência. Como que você vai esperar que alguém te devolva amor? Te devolva emoções equilibradas? Se você planta emoções desequilibradas, você planta raiva, ódio, menosprezo, inveja, soberba. E espera receber amor em troca, misericórdia. Você acha que o outro tem a obrigação de estar mais equilibrado que você? Isso é ilusão. Então, o que você espera que os outros façam com você é o que você tem que fazer com os outros. E não o contrário. Nós temos que ser o exemplo. O exemplo. E não esperar o exemplo dos outros. Porque você só transforma você. Você que está aí. Você só consegue transformar você. E eu só consigo transformar eu. A única coisa que eu consigo fazer é plantar uma sementinha. Explicando como são as coisas. Mas você nunca pode, quando você planta uma sementinha, esperar que o outro faça, que cumpra a sementinha. Que cada um tem um grau de amadurecimento. Um grau de consciência. Que acima de tudo, plantar o bem. Como que você vai colher o bem se você planta o mal? Como que você está manipulando uma pessoa, querendo distrair dela o que você não tem direito, porque a manipulação é um processo de extração do que você quer do outro. E não o que você plantou. Não o que você traçou de bom caminho. Você induz a pessoa que está frágil à sua frente a uma condição que você quer. E não que você tem mérito para isso. Então como que você pode... Aí a pessoa percebe que você está tentando manipulá-la e aí te solta um sonoro não na cara. Que eu também já falei isso em outros vídeos. Sobre aprender a dizer não. E o outro que está tentando manipular fica bravinho. Aí tenta fazer uma manipulação pior ainda. Tenta induzir o outro a culpa. Ou abuso de poder. Porque se o cara está prestando um serviço para você e você está tentando manipular ele você tenta controlar ele pela grana. E aí a pessoa percebe novamente que tem um outro processo de manipulação e novamente vai falar um não para você. Um não com amor. E você ainda tenta manipular ela de novo. Se você quer colher o bem plante o bem. Seja sincero seja honesto seja amoroso com o outro. Não fique falando besteira. Porque o outro vai se ligar uma hora que vier a iluminação para o outro. Iluminação que eu digo é o entendimento o conhecimento não a aura toda dourada. É o despertar da pessoa. Ela vai perceber o que está acontecendo com ela e ela vai falar não. Então você tem que aprender que nós hoje temos que estar em uma sociedade mais equilibrada. Muitas vezes o não é um senhor de um aprendizado para a pessoa que está tomando atitude errada. Então não é o sim só que é uma atitude boa. O não também é uma atitude boa quando empregado contra uma pessoa que está tomando atitude errada. e o errado é muito relativo. Mas o errado nesse caso que eu quero dizer o que é? Que dentro do conhecimento que a pessoa tem e da experiência que ela tem aquela atitude não é uma atitude correta não é uma atitude digna. Então a pessoa merece receber um não na cara. Mas você pode ter formas e formas de falar um não. Você pode falar um não brigando você pode fazer um não falar um não sendo uma pessoa agradável. É tudo uma questão de forma. Inclusive quando a gente fala nesse processo de você colhe o que você planta vamos deixar uma coisa muito clara que não é não é proibido ter emoções desequilibradas. A questão é o que você faz quando uma uma emoção desequilibrada desequilibrada que eu falo de repulsão de menos preso de raiva de ódio começa a surgir dentro de você e o que você vai fazer com ela. Então por exemplo vou explicar melhor isso o que eu estou querendo dizer brotou uma raiva interna dentro de mim quando eu vi alguma coisa acontecendo. Eu pego essa emoção de raiva e chego à conclusão que aquilo que está acontecendo à minha volta não faz parte do meu caminho. Então eu me levanto e me retiro e não dou audiência para aquela pantomima que está acontecendo na minha frente aquela atitude desequilibrada. Então a questão é o que você faz com a sua emoção negativa a raiva por exemplo agora se você pega a tua raiva você está vendo que o negócio não está legal você vai lá e quer bater em todo mundo não resolve. Uma outra forma de transmutar a raiva quando ela brota dentro de você você vai tentar explicar para os outros que aquilo não é correto mas de uma forma amorosa então você transmutou a sua raiva em amor você está tentando passar conhecimento para os outros agora se o cara não quiser receber conhecimento pura e simplesmente você se retira você não vai ficar dando murro em ponta de faca você não vai gerar mais mais avença desavença é o que você faz com as suas emoções se a tua emoção negativa vai gerar um movimento para você transmutá-la senão que você já está consciente agora se você pegar a sua raiva e quiser bater no outro você está inconsciente você está levando em consideração o seu lado mais animalesco e não mais equilibrado mais humano mais senciente então a questão toda é o seguinte é o que você planta e o que você faz quando tem uma energia desequilibrada ou repulsiva ou negativa não importa o termo que a gente for usar então a questão o que você faz com suas emoções e como que você faz o seu plantio perante os outros e a sociedade pois você é resultado do que você faz Tairé que aqui visão aberta abraço cantante